Hello my friend, você tá no canal de cortes do Papo Mil Grau, muito obrigado por assistir mais esse vídeo, já se inscreve no canal pra dar aquela moral pro nosso trampo, tamo junto. Mano, começa a consumir conteúdo Red Pill, tá ligado? Começa a consumir conteúdo Red Pill e vai focar em você, mano. Não tem essa, mano, tá ligado? Mano, depois que eu aprendi, mano, nunca mais sofri por mulher, tá ligado? Mano, você sofre por mulher, tipo, se você não tiver muitas querendo você, tá ligado? Mano, porque, tipo, se você, ah, tem uma mina gatinha aqui me dando moral, tá ligado? Ela vai me dar o pé. Foda-se, mano, tem outras ali, tá ligado? Então, tipo, você não vai ficar apegado nela, porque, mano, você tá ficando com ela, você já tá pensando na próxima de sexta-feira, tá ligado? Ou você chama ela pra ir na sua casa sábado de manhã, ah, eu não vou ficar mais com você, briguei com você. Porra, sábado de noite tem outra, tá ligado? Então, tipo, você não fica apegado, porque, tipo, você tá se envolvendo, tá ligado? Você tá pegando mulher, tá ligado? Você acaba, é meio triste falar isso, mas acaba virando, tipo, meio que descartável pra caralho, tá ligado? Muito descartável, tá ligado? Então, tipo, mano, só vai fazer seu corre, tá ligado? Faz seu trampo. Mano, daqui a pouco você esquece ela, tá ligado? Vai trampar, ralar, mano. Mano, cabeça vazia a oficina de nebo real, tá ligado? Vai ralar, vai pegar mulher. Vai fazer dinheiro, tá ligado? Rapidinho você esquece a mina que você tá sofrendo aí. Porque parece que quando você, tipo assim, isola todas as mulheres e foca em uma só, parece que aquela mina percebe, tipo, ela sente que você tá, parece que desesperado nela, que você só tem ela, que ela é a tua vida. Porque aí você fica numa mentalidade escassa, tá ligado? O Miguel fala muito isso, sobre mentalidade escassa e mentalidade abundante. Porra, porque mentalidade abundante. Pô, quer sair comigo na sexta? Ah, vou ver aqui. Tá, vê aí, então, que eu vou ver com outras minas aqui. Pronto, mano, a mina vai ver. E aí, decidiu? E aí, decidiu. É, aí a mina já vai correr atrás de você. Pô, fiz cagada, tá ligado? Exemplo, a mina que veio aqui ontem, tá ligado? Eu falei com ela, mano, você quer ir? Beleza, tá ligado? Mas eu quero, eu vou com outra quarta-feira. Tranquilo? Aí ela já ficou puta, tá ligado? Ela falou, não, eu vou sim, eu vou sim. Então, beleza. Então, você vai quarta-feira comigo, tá ligado? Mas eu tinha chamado outra menina pra eu vir cá, tá ligado? Porque, mano, mentalidade abundante, você não pode colocar todos os ovos num negócio só. Tem que variar, entendeu? Então, tipo, você não pode ficar muito numa mina só, entendeu? Você tem que ter sempre várias minas, tá ligado? Agora, aí quando você vê que a menina tá merecendo, aí você começa a incluir ela nos seus projetos, tá ligado? Bacana. Agora, se ela não merecer, tá ligado? Se ela não fez por merecer, mano, tá ligado? Fez alguma coisa com ela, próxima. Fez alguma coisa próxima, tá ligado?